E na sexta-feira, o presidente Lula coordenou a primeira reunião ministerial do novo governo. O presidente Lula começou reafirmando os compromissos assumidos durante a campanha. É possível a gente fazer esse país voltar a sorrir. É possível fazer essas pessoas voltarem a sonhar. E a nossa obrigação é de transformar esse sonho em realidade. Esse é o compromisso de cada companheiro e de cada companheira que assumiu esse ministério. Lula falou sobre as obras paradas na educação e garantiu que retomar é uma das prioridades. Nós temos 4 mil obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é instituto federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar. Porque, na verdade, o que dá mais orgulho ao povo é trabalhar e, pelo seu trabalho, receber o seu salário e sustentar a sua família. Na saúde, o presidente citou programas como Farmácia Popular, Mais Médicos, entre outros que foram extintos ou esvaziados. E falou sobre a importância de reverter o que chamou de destruição. O presidente aproveitou o encontro com os ministros para alertá-los sobre a conduta nas pastas. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometer algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Esse encontro encerra a primeira semana de trabalho do novo governo. Foram cerca de três horas de conversa para alinhar as ações de todas as pastas e definir os próximos passos para os primeiros 100 dias de governo. A todos os ministros, Lula pediu harmonia com o Congresso Nacional. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem. cada deputado ou cada deputado, cada senador ou cada senadora que buscar.